O Brasil e São Paulo passam por um momento difícil, mas nós do PSD temos a certeza que com muito trabalho e esforço vamos dar a volta por cima. Por isso defendemos o apoio ao turismo, que é uma atividade importante e uma alternativa que gera muitos empregos e amplia a renda dos trabalhadores e suas famílias. Venha com a gente. Junte-se ao PSD. O PSD é o PSD.